Música Tô vendo agora aqui É porque Ei! Aqui tá com o zoom, né? Vou tirar o zoom. O que é que fazes? O que é que fazes? O que fazes? O que fazes? Meu nome é Sama Lucas e Apresentação. Por um quadro vermelho, representando a minha TAPTU PAPITI, Ana Júlia! Felipe João e Apresentação. ется? bearish c ô Vai começar essa brincadeira, você tem que aprender para a criança. Obrigado. 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 Obrigada E aí O que é isso? Garou! Obrigado. Obrigado.